É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aí! DJ Lebitz, porra! É o brabo mesmo! Tem jeito não! DJ Digo, bitch! Só Mandelão! Só Mandelão! Só Mandelão! Só Mandelão! Só Mandelão! Encher o meu copo de uísque Foi que as puta me disse Foi que as puta me disse Que só vai me dar buceta se hoje eu pagar suíte Foi que as puta me disse Foi que as puta me disse Elas que é bandido rico ou não que é bandido na crise Foi que as puta me disse 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 Elas que é bandido rico ou não que é bandido na crise Foi que as puta me disse Vem com a xereca, no pau, vai com a xereca No pau e joga a xereca, no pau, assim eu passo o mar Vem com a xereca, no pau, vai com a xereca No pau e joga a xereca, no pau, assim eu passo o mar Vem com a xereca, no pau, vai com a xereca No pau e joga a xereca, no pau, assim eu passo o mar DJ Lebitz, porra, é o brabo mesmo, tem jeito não DJ Digo Beat, Samantelão Samantelão Encher o meu copo de uísque Foi que as puta me disse Foi que as puta me disse Que só vai me dar buceta se hoje eu pagar suíte Foi que as puta me disse Foi que as puta me disse Foi que as puta me disse Vem com a xereca, no pau, vai com a xereca No pau e joga a xereca, no pau, assim eu passo o mar Vem com a xereca, no pau, vai com a xereca No pau e joga a xereca, no pau, assim eu passo o mar Joga e xereca no barro, assim eu faço o mar